Chefe o Makaim Hatnulu Resinrua, Iha Bairu Dadin Beres, Suku Holarua. Posto Administrativo Sámen Sedauk Aceita, despacho o Ministério da Justiça, que regulariza a rainha da comunidade ocupa. Diretor-Geral, Ministério da Justiça, Lucas Antônio da Costa, hatou política, né? Wainhir halau diálogo, o Chefe o Makaim Liu Hatnulu Resinrua, Iha Suku Holarua. Wainhir halau diálogo, o Chefe o Makaim Liu Hatnulu Resinrua, Iha Bairu Dadin Beres, Portavoz Comunidade Umakaim Hatnulu Resinrua, Pedro Nunes, afirma, Sira aceita, mas se dá o 100%, ato governo regulariza a rainha, nebe sira o culpa, não se irra assunto balum, nebe precisa halau discussão. Hwamiham hãiham hãiham hãh 50-50, b minhhã-pããi lãgona 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 lãs toki, hãh kulu nãh lãsã, hãmh lãsã. Hãi comu nãh lãmãn, aãh lãsã, hãh lãsomã aia localiza a rãssã, aãh lãsã, mãe aiãh, aãh riãh lãsãnã, aãh lãsãmã, aãh lãsã. Obrigado. Obrigado.